E aí rapaziada, eu sou o Renan e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e rapaziada dessa vez. Enfim, está chegando o arco mais hypado de One Piece dublado, que é o belíssimo arco da Batalha de Marineford. Esse que é sem dúvidas o arco mais esperado até agora, porque é nele que vemos pela primeira vez alguns dos personagens mais poderosos de One Piece em ação. Nesse arco vemos o Barba Branca, o Barba Negra, os Shanks, os Almirantes, os Chichibukais e um montão de outros personagens muito poderosos lutando. Inclusive, esse é até um dos motivos que me faz pensar por que esse arco de Marineford é tão especial. Justamente porque nele vemos os nossos personagens preferidos lutando entre si. Mas agora vamos para o que importa. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre esse novo arco. E também irei falar todos os detalhes sobre o lançamento dele na Netflix. Quando esses novos episódios serão lançados? Quantos episódios estarão sendo lançados? Quais são os episódios fillers? O que acontece durante o arco? Se você quer saber a resposta de todas essas perguntas, assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou te explicar tudo com detalhes. Mas antes, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito o que é que você está esperando, já se inscreve e ativa o sininho das notificações, pois aqui toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você não quer perder nada, não esquece de ativar o sininho. E se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal, se torne membro e assim você vai ter acesso a diversos benefícios. Todos os benefícios estão aparecendo aqui atrás. Enfim, se você for só na membro, eu estou te esperando lá no grupo do WhatsApp. E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E bem rapaziada, enfim, estamos chegando na metade do caminho. Eu não sei se você sabe, mas o arco de Marineford marca o meio de One Piece. Então como o One Piece dublado vai estar chegando em Marineford agora, estaremos chegando, enfim, na metade do anime. Que, convenhamos, é gigante, mas já é meio caminho andado. O arco de Marineford também marca um ponto muito importante no anime de One Piece, que é o pré e o pós Time Skip. É ele que divide a história antes do pulo de dois anos e a história depois do pulo de dois anos. Pois não sei se você sabe, mas assim que o arco de Marineford acaba, One Piece tem um salto de dois anos. E caramba, véi, se a dublagem de One Piece continuar nessa velocidade de lançamentos, é capaz de ano que vem, ela já ter sido finalizada. Mas enfim, né? Isso é assunto para outro vídeo. Agora, vamos falar especificamente sobre o lançamento de Marineford dublado. A primeira informação importante sobre esse arco é que ele é dividido em duas partes. Tem a parte do Marineford e tem a parte do pós-Marineford, que são os acontecimentos que acontecem após a grande batalha no QG da Marinha. O arco de Marineford em si possui exatos 33 episódios, enquanto o arco do pós-Marineford possui 26. Então, somando, temos um total de 59 novos episódios sendo lançados. E essa é até uma dúvida muito grande que as pessoas estavam tendo, que até comentaram em alguns dos meus vídeos. Eu vi realmente muita gente perguntando se o arco pós-Marineford também iria ser lançado junto de Marineford. E aqui eu digo que sim, os dois arcos irão ser lançados juntos, fechando de vez a saga de Marineford. E se você quer, por algum motivo do além, ler o mangá de One Piece na saga de Marineford, se você quer ver o arco de Marineford no mangá, ele dura 31 capítulos. Se iniciando no capítulo 550 e terminando no capítulo 580. E só lembrando, o arco de Marineford é muito mais rápido no mangá. Então, se você quer ver a conclusão desse arco, é muito mais rápido pelo mangá. E só lembrando pra quem já esqueceu, a data do lançamento do arco de Marineford dublado na Netflix é o dia 1 de abril. E nem pensem em dia demitido, isso não teria nada a ver com esse lançamento. O arco realmente será lançado sem nenhuma brincadeira. E outra dúvida que eu vi muitas pessoas também perguntando sobre, é se no arco de Marineford terão episódios fillers. Assim como teve nos arcos anteriores de Sabaô, de Ipiaudão e etc. Mas não rapaziada, o arco de Marineford é tão bom, que não tem episódios fillers nele. Então você pode assistir sem medo, que todos os episódios são sim canônicos e fazem parte da história original. E outra coisa que eu também vi muita gente comentando sobre. É se a Netflix vai realmente fazer esse lançamento aqui no Brasil, se eles vão adiar ou algo do tipo. E não rapaziada, não vai ter adiamento. E uma das coisas que provam isso também, é que sim. As sinopsis dos episódios de Marineford já estão traduzidas para o português, na Netflix de outros países. Eu não sei se você já sabe, mas eu vou falar agora. O Marineford dublado já foi lançado em outros países. E só agora vai estar chegando na Netflix. Porém, nessa última semana, as sinopsis já foram traduzidas para o português. E isso é o principal indicativo que sim, os episódios vão chegar sem nenhum adiamento. E agora que eu já falei todas as informações sobre o lançamento desse arco. Eu gostaria de falar um pouco sobre a história que acontece nele. Obviamente, sem dar nenhum spoiler. Na minha opinião, esse é sem dúvidas o melhor arco de One Piece. Considerando o One Piece como um todo. Esse arco é completo em todos os sentidos. Ele tem uma história muito boa, tem muita ação, tem muita emoção. As cenas que acontecem nele realmente fazem você pular da cadeira. Então, acho que sim, justifica todo esse hype que está em cima de Marineford. Porque, velho, esse arco é sensacional. E lembrando, como ele vai vir dublado, o arco que já é bom vai ficar ainda melhor. Porque com a dublagem brasileira, todos os arcos de One Piece que já eram bons ficaram ainda melhores. Então, com Marineford não vai ser diferente. Eu tenho certeza que os dubladores brasileiros não vão vacilar com esse arco. Então, sim, minhas expectativas estão muito altas para ver como é que vai ser a história de Marineford de forma dublada. E eu vi muita gente perguntando sobre o arco dos Homens Peixes. Que é o arco que vem após Marineford. Perguntando se vai lançar ainda esse ano. E eu, particularmente, acho que sim. Até porque Marineford vai estar lançando agora em abril. E que ainda não, ainda nem chegamos na metade do ano. Então, eu acho muito difícil que a Netflix fique o ano todo, o resto do ano todo. Sem postar novos episódios de One Piece. Eu acho muito difícil. E, aparentemente, com as informações que já tivemos até agora. Pelo visto, o arco dos Homens Peixes já está com a sua dublagem pronta. Então, só volta a Netflix, de fato, chegar lá e lançar. Mas, enfim, agora eu quero saber de você o que você acha disso tudo. Tá ansioso para o arco de Marineford? Você já assistiu esse arco legendado? Ou vai ver agora pela primeira vez dublado? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E, claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Seu like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Já se inscreve e ativa o sino das notificações, pois assim, você não perde nenhuma novidade. E se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp e, assim, ter contato direto comigo, se torne membro e, assim, você vai ter acesso a diversos benefícios, não apenas ao grupo. Todos os benefícios estão aparecendo aqui atrás. E, no mais, é isso. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Valeu. Fuié.